Salve pessoal, um grande abraço a todos Começam as emoções desses outros Vai tentar solito ou solito? Se manda! Minha nossa senhora, esse gol se sair é de placa! Opa, apareceu o Chidão, mas saiu! Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão, vai, 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 está sozinho, se manda! Sabendo uma coisa, eu vou ver quem é que tem o lanche aqui na cabine, porque esse jogo está enchendo os picoares Meteu açucarada aí! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é porque foi legal A primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa sabência vai ser assim até o final Meteu um cadastro da criança Ele foi lá, ele só, sem falta, e tomou um pirulito dele A rapaziada ainda não tirou o zero do placar Veio! Tentou cruzar lá no meio Colocou a bola na frente Fez o passe por dentro do jogueiro Mandou no travesseiro O primeiro tiro da vontade dela O pessoal vai para o vestiário desse 0 a 0 Fiz a pinta Mandou para a cozinha pertinho do fogão Faltam 5 minutos para encerrarmos a primeira etapa Mateu para frente Mamãe do céu desceu um zarrato Belíssima bola pelo raio Fica o primeiro tempo 0 a 0 Balança Já rolou a bola para a segunda etapa Mandou um charuto É uma espada Com a completa quadra de 6 pontos Que placa aqui O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? Para o jogo aqui do fundo do gol Quem sabe, sabe Esse aí sabe cabecear Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Então voltamos ao jogo 1 a 0 Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram para o segundo tempo E já tomaram o gol Ele virou o jogo Está certinho Aí Ele bateu Foi isso Isso Ele que, antes Foi isso Olha a frente É isso 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 Caramba, essa passou bem. Manda lá pra frente, cidadão, aí não. Muita calma do municão ali pra interceptar a bola, hein? O que apareceu pra interceptar? Essa é a saída. O que apareceu pra interceptar? O que apareceu pra interceptar? Não foi falta não, não foi falta não. Toca o rolo, toca o rolo. Cacilho, esse cara é um quiabo. Sua senhoria acertou agora. Por quê? Foi legal a tirada de bola. Olha só o lançamento do Rio. E o relógio não para. Quarenta minutos. Alta pouco pra sua senhoria passar régua no final do jogo. Olha que bonito. Que bela troca de passes. Que jogada de explosão. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. O jogo acabou. Foi só de um a zero, mas um a zero são três pontos. Valeu a luta. Valeu a perseverança pra buscar a vitória pro gol. Acabou o jogo. E acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer ao Mauro.